O homem e a esposa dele foram surpreendidos pelos atiradores nos fundos deste bar na Vila Romana. O casal foi atingido por vários tiros de pistola calibre 9mm. O crime aconteceu nesta rua na zona norte de Londrina. Dois homens desceram de uma moto, entraram nesta casa onde estavam as duas vítimas e efetuaram os disparos. O homem morreu no local. Levou um tiro no tórax. A mulher levou um tiro de raspão na cabeça e foi encaminhada ao hospital. Vistamos uma das vítimas ali em frente à residência, sentada numa cadeira, bastante agitada. Já constatamos ali que nenhum disparo acertou ela efetivamente, né? Por sorte, levou uma pena de raspão na cabeça. Por ser tratado mais tranquilo, fomos até o outro ali no interior da residência. Já averiguamos que estava em código 4, que chamamos ali já em óbito. Sem nenhum senor vital, sem pulso, sem respiração já. Dois ferimentos ali na região da cabeça, três no peito. O que já dificulta bastante ele a chance de sobrevida. Cris Lane Aparecido Frangelo, de 28 anos, foi encaminhada para a UPA do Jardim do Sol e não corre risco de morte. A vítima fatal, Alain Maximiliano Nascimento da Silva, de 27 anos, já tinha diversas passagens pela polícia por crimes como desacato e porte ilegal de arma de fogo. O rapaz estava usando uma tornozeleira eletrônica. Por isso, uma das suspeitas iniciais da polícia é de que o crime possa ter sido motivado por algum acerto de contas. Mas outras hipóteses também estão sendo investigadas. No local do crime, muitos curiosos se aglomeraram para acompanhar o trabalho da polícia. Eram moradores da região que tentavam entender o que teria motivado o atentado a tiros. Mas poucas informações foram repassadas aos policiais. Este foi o quarto homicídio registrado em Londrina apenas nos quatro primeiros dias de julho. Desde o início do ano, Londrina já soma 85 crimes, incluindo homicídios, roubos seguidos de morte e confrontos com a polícia.